Vocês bateram a meta e conteúdo liberado pra vocês, esse vídeo aqui eu vou falar sobre os passos que você tem que fazer agora que você não passou no Banco do Brasil, mas quer continuar nessa carreira e passar num concurso público. Bom, se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, foi aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar e hoje eu vou passar pra você o que mudou o jogo pra mim. Se eu tivesse começado lá atrás sabendo isso que eu vou passar pra você, talvez eu tivesse passado muito mais rápido. Então se liga, papel e caneta na mão, porque vão ser cinco passos práticos pra você sair daqui com o roteiro do que você tem que fazer pra passar no concurso público. Primeiro ponto fundamental, a escolha do concurso que você vai fazer. Talvez você escolheu o Banco do Brasil, talvez você foi escolhido. Alguém te falou desse concurso, é um concurso com grande repercussão, né? Concurso em nível nacional, apenas com nível médio, então você acabou ficando sabendo desse concurso como muita gente ficou, né? A gente teve 1 milhão e 600 mil candidatos inscritos nesse concurso, muita gente que talvez nem tava nesse universo de concurso público. Mas o que eu quero dizer pra você é que essa não é nem de longe a melhor estratégia pra quem estuda pra concurso público. Porque é o seguinte, a escolha do concurso tem que levar em conta alguns critérios. Por exemplo, já posso adiantar pra você que existem carreiras no serviço público. A gente tem carreira fiscal, a gente tem carreira policial, carreira de tribunais, mas mais do que isso também, você tem que analisar o seu perfil e a inclinação natural que você tem. Como assim, Matheus, inclinação natural? Vou te explicar. Via de regra, a gente tem alguma predileção, um pouco mais de facilidade em algumas matérias. Então, por exemplo, se você tem muita dificuldade nas matérias de exatas, talvez a carreira fiscal você vai ter um pouco mais de problema. Você tem lá contabilidade, estatística, enfim, matemática financeira. Então, você vai ter um pouco mais de trabalho pra adequar essa característica sua com esse cargo. Até mesmo depois de aprovado, você não vai ter tanto prazer em trabalhar com isso. Pode parecer bobo, mas é importante você analisar quais são as suas características. Quem, por exemplo, é mais de humanas, tem um pouco mais de facilidade nas carreiras de tribunais, por exemplo. Agora, um outro ponto importante, a gente vai até fazer uma pesquisa aqui. Vou pedir pra vocês, gentilmente, comentarem aqui nível médio e nível superior. E aí, você que está me assistindo, você vai dar um joinha em qual perfil que você se enquadra. Se você vai prestar concurso de nível superior ou de nível médio. Porque é o seguinte, isso que eu estou falando pra você dessa inclinação, ela acontece até um pouco mais nas carreiras de nível superior. Por quê? Porque nas carreiras de nível médio, existem matérias que estão em todos os concursos. Não importa, se agora, de repente, você está pensando em fazer o concurso da Caixa Econômica, do INSS, que são concursos com grande repercussão, do concurso do TJ São Paulo. Boa parte da galera que me segue aqui também quer o concurso do TJ São Paulo. Eu tenho uma notícia pra você. Existem quatro matérias que são as matérias básicas, que vão estar em quase todos esses editais. Então, você vai pegar português, matemática, raciocinológico e informática. Essas quatro matérias, elas vão estar em quase todos os editais de concurso de nível médio. Então, perceba, essa inclinação natural acontece mais no nível superior. No nível médio, a gente trabalha normalmente com as matérias básicas e vai ter mais alguma coisa específica. Por exemplo, no INSS, você vai ter, por exemplo, direito previdenciário. Mas você também vai ter as matérias básicas. Então, esse é o ponto. E esse é o nosso segundo ponto relevante. Você tem que entender que você precisa dominar essas matérias básicas primeiro. Muita gente quer aprender a parte específica e a parte básica ao mesmo tempo, depois que abre o edital. E aí, não funciona. Se você tivesse, por exemplo, estudado para o Banco do Brasil e já tivesse português, matemática e informática dominados, no caso, não teria raciocinológico, mas você vê, você tem três das quatro principais matérias, provavelmente você teria uma chance muito maior de ser aprovado, provavelmente seria aprovado. Então, isso foi algo que eu demorei muito tempo a entender. Eu começava muitos editais, começava a estudar para vários concursos, mas nunca formava uma base nessas matérias. E uma vez que eu formei a base, os resultados começaram a haver. Até vou te dar uma sugestão, vou deixar aqui embaixo um link do curso que mudou a minha vida em relação a português. Se você tem dificuldade em português, está em uma condição especial, vou colocar esse link, é o professor que me deu aula, o professor que me deu aula no cursinho que eu fiz, e eu trouxe ele para você, para você também evoluir nessa matéria. Se você tem problemas em português, não vai passar em concurso, tá bom? Então, vou deixar o link aqui. Então, continuando. Você definiu um concurso, você vai descobrir quais são as matérias básicas desse concurso. Se for nível médio, eu já falei para você. Se for carreira fiscal, por exemplo, você vai ter português, você vai ter contabilidade, direito tributário, direito constitucional e direito administrativo. Essas são as matérias básicas. Uma vez que você entendeu quais são as matérias básicas, você não vai colocar para estudar todas as matérias, você vai dominar essas matérias antes da abertura do edital. Então, lembra disso, dominar as matérias básicas é o passo mais importante antes de uma abertura de edital. Terceiro grande ponto que eu quero chamar a atenção é sobre método de estudo. Boa parte de vocês entrou em concurso público como eu entrei, estudando como eu estudava na escola. No meu caso, eu nem estudava na escola, que eu era péssimo, né? Inclusive, fui reprovado. Mas qual que é o lance? A gente estuda daquela maneira. Ah, assiste muita aula, faz a aula. A gente acha que assistir aula é estudar e não é. Existem muitos passos para você estudar e reter o conteúdo. Eu desenvolvi um método, o método 360, são cinco passos. Você tem que passar pelos cinco passos para garantir que você vai assistir um conteúdo ou que você vai estudar um conteúdo e vai realmente reter esse conteúdo na sua memória. Porque não adianta. Se você não tem um método de estudo, você vai estudar como a gente estudava na escola. Quer ver um exemplo de coisas que têm baixíssima eficácia? Reler o conteúdo, grifar o conteúdo, às vezes reler os grifos. Tudo isso são formas de baixíssima eficácia. E muitas vezes é basicamente a base do que a gente faz quando está estudando. Então você precisa sim de um método de estudo, o método 360, sem dúvida, é o método mais completo e mais passo a passo e aplicável para qualquer concurso. Inclusive com sistemas que você vai utilizar de revisão, que também faz parte do estudo. Então apesar de ser bem clichê, você precisa sim de um método de estudo. Não é como era na escola, senão você vai cair na síndrome que eu falo. Você entende o assunto? Esquece. Entende? Esquece. E aí nunca que retenha o conteúdo para realmente evoluir nas matérias. Quarto passo, esse talvez um dos mais fundamentais, que é sobre disciplina. E sobre disciplina existem alguns pontos para você ter ideia. Eu estou fazendo um livro a respeito disso, sobre disciplina. Se esse vídeo aqui, vou fazer outro desafio. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, novamente eu faço um workshop. Uma aula completa só falando sobre disciplina. São sete passos. Tem alguns passos que você cumprir, você vai conseguir estudar sempre. Você vai vencer o monstro da procrastinação, da enrolação que às vezes a gente passa, essa preguiça, enfim. Tem alguns passos baseados não só na minha experiência, mas em vários livros que eu usei como base para criar essa metodologia de sete passos, para você colocar um sistema que vai fazer com que você consiga estudar todos os dias, porque esse é o diferencial. A consistência faz você passar em concurso público. Talvez todo o resto do que eu estou falando aqui seja perfumaria. Agora, conseguir estudar todos os dias, esse é o maior desafio. E o quinto ponto que eu quero trazer para você é sobre motivação. Não estou te falando daquela motivação barata, de sair dando uns gritos, aqueles eventos que você vai, que fala, eu sou o campeão. Não, não é isso. Mas você precisa de motivação. E por que isso é importante? Porque a jornada é pesada. Você vai reprovar em vários concursos, já estou te adiantando aqui. Faz parte do processo. Talvez você tenha reprovado agora no Banco do Brasil. Talvez você vai reprovar em mais alguns, mas faz parte disso. Agora, quando você tem a visão de como vai ser a sua vida lá na frente, isso faz muita diferença. Então, um dos pontos para você se manter motivado é se conectar com a vida que você vai levar depois de aprovado. E para isso, você pode usar várias técnicas. Você pode fazer o quadro dos sonhos. Tem um vídeo até que eu fiz aqui contando sobre a lei da atração, como é que eu fiz e como eu realizei os objetivos da minha vida utilizando essa técnica. Mas você precisa ter essa visão de como vai ser a sua vida, porque a trajetória não é fácil. Agora, todos os dias você acordar e falar, pô, eu vou poder dar uma vida melhor para minha filha, eu vou poder comprar uma casa, eu vou poder viajar, eu vou ter um pouco mais de tranquilidade. Enfim, é essa vida que você vai levar, você precisa se conectar com esses objetivos. Outro ponto da motivação é se manter em competição. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente competitivo. Eu descobri isso. E aí, uma vez que eu descobri isso, eu comecei a usar isso ao meu favor. Porque eu podia reclamar, porque todo mundo reclama de alguém que é competitivo. Nossa, lá vai ele competir. Sabe aquele, quando está todo mundo jogando, brincando e você quer jogar valendo? Eu sou esse cara que quer jogar valendo sempre. E isso incomoda as outras pessoas. Isso incomoda. Só que uma vez que eu entendi isso, eu uso isso ao meu favor. E como que eu faço isso? Eu me coloco em competição de uma forma que isso faz com que aumente a minha performance. Então, por exemplo, como que era me colocar em competição? Fazer mais concursos. Eu sempre fui um cara que optei por fazer muitos editais. Eu não era o cara que estudava muito sem edital, mas com edital, eu sempre usava essa motivação extra que vem, né? Sempre que abro um edital. Então, eu acabava prestando um pouco mais de provas e com isso me mantinha competitivo. Inclusive, eu estimulo isso através de mecanismos. Por exemplo, quem é aluno do meu programa, do E360, pautado aí no concurso escrevente oficial de promotoria, eu estimulo a galera. Tem simulado todo mês, tem ranking. Quem faz mais de 90 pontos ganha uma pulseira e entra num grupo, né? Ele tem um grupo de elite do WhatsApp para quem está nesse nível. Por que eu faço isso? Porque mesmo quando eu estava sem edital, eu colocava a galera em competição. Esse é o meu papel e eu sei que isso faz a diferença. Quase todo mundo tem um pouquinho dessa noção de competição. Então, isso ajuda muito. Às vezes, você tem um parceiro de estudo que você compete com ele. Então, você sabe que o cara está estudando, pô, o cara está estudando três horas. Eu vou estudar três horas e meia. Então, se manter em competição ajuda muito nessa jornada aí para você continuar performando mesmo quando a gente não tem edital. Se tiver edital, você usa o edital como um fator de motivação e a competição do próprio edital. Mas se não tiver, você precisa buscar mecanismos para continuar nessa alta performance. Bom, essas foram as cinco dicas. Eu quero que você lembre de escrever aqui se você é nível médio ou nível superior. E depois eu faço mais vídeos falando de algumas carreiras. É importante entender algumas carreiras de concurso público. E mais que isso, antes de terminar, olha, uma dica importante. Pesquisar ativamente sobre o concurso. Então, vota aqui que depois eu faço vídeo para explicar para você como é que você vai pesquisar para encontrar concursos. Existem boas opções que não são tão divulgadas. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.